Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Olha só, faz dias que eu não tô gravando aqui pra vocês. Vou explicar porquê. Gostaria de mostrar a minha orelha também, que é linda, maravilhosa, super grande. E eu sou suda, tá? Eu sou meio suda. Deixa eu falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido do meu rosto, já que eu uso muita maquiagem. E a gente vai voltar a gravar com muito estilo. Eu parei por uns dias por falta de criatividade mesmo. Mas dessa vez, mesmo sem criatividade, vai. Porque tô cansada de tanto parar e tem que continuar de novo. Então eu ainda tô de camisola. Isso mesmo que intimidade. Nem escoveu o dente ainda. Mas a gente vai gravar. Eu vou gravar pra vocês uma rotina da minha pele. Não é bem uma rotina, eu faço isso a cada duas vezes por semana. Então eu vou mostrar pra vocês assim que eu tomo um banho e escovo os dentes. Eu tô mostrando o... Tô com esse top porque eu tô mostrando o que eu não tenho, né? Que é peito. Seguinte, gente. Sobre a receitinha que eu uso no meu rosto. É... Eu vou pegar porque eu esqueci de pegar. Vou falar pra vocês a primeira coisa que eu uso. Olha só. Eu pego o sal. Essa quantidade de sal que não vai dar pra vocês verem. Eu acho. Não vai dar. Meia colher de sal. Aí você tem que ter um gelzinho pra esfoliar. Eu tô usando esse aqui. Aí você... Não vai dar pra ver o sal, né? Tá? Não dá pra ver o sal, mas eu coloquei meia colherzinha de sal. Aí você tira daqui. Bota aqui uma quantidade. Não muito. Mas coloca uma quantidadezinha boa. Mistura com o dedo mesmo. Mas vai ficar com uma mistura homogênea. Caralho, homogênea. Cacetada. Aí você bota o sal. Porque o sal ele é bom pra tirar... É... Sabe? Eu tenho muito cravo aqui. Então ele é bom pra tirar cravo. Então... Eu tô usando muito. Porque tá tirando tudo do cravo que eu tenho no nariz. Eu tenho muito cravo no nariz. É impressionante a quantidade de cravo que eu tenho no meu nariz. Aí eu passo assim. Eu não boto muita força, não. Porque senão vai ficar todo vermelho. Aí você vai passando, passando, passando. Passa em todo o rosto. Dormou muito sal no meu pé, né? Ó... Eu tenho muito cravinho. Depois eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Mas eu tenho muito, muito cravinho mesmo, gente. Muito. Aí é difícil de sair. Muito difícil. Aí é muito bom esse negócio aqui. Dá uma calma depois. Certo. Aí eu passo isso no pires mesmo. Porque não é bosta. Pode passar aqui. Não é bosta. Passou já o pires. Depois lava. Aí eu uso... Esse aqui. Aí esfrego um pouco. Depois eu vou lá e lavo. Bom, a segunda receita... Quer dizer... Que embala a outra mesmo, ó. Não é uma goiabada. Só tá num pote de goiabada. Anota aí a receita. Meio pepino. Uma gema de ovo. E duas colheres de leite em pó. Eu coloquei também leite normal. Pra... Tipo... Pra ficar uma mistura um pouco mais fina. Pra passar no liquidificador. Nunca... Bom, aí eu fiz esse... Ó. Meu Deus. Nunca dá pra mostrar. Vou tirar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Pera aí. Tá vendo? Eu fiz essa misturinha. Aí essa misturinha... O pepino é bom pra tirar a mancha da pele e tudo mais. Aí você vai passando. E tira também olheiras. Quem tem muita olheira aí é muito bom pra... Pra você vai passando. Aí essa mistura eu fiz pra fazer... Eu fiz. Ela tá bem geladinha. Eu fiz ela pra usar, tipo, umas duas vezes. Pra não ficar só socando a mão dentro, sabe? Por mais que a mão tá limpa, é bom... Tipo, fazer ela só pra usar poucas vezes. Eu fiz pra usar duas. Mas acho que vai sobrar. E eu vou usar pra não jogar fora. Aí conta, Janatinho. Tá tão gostoso. Aí eu deixo mais ou menos uns cinco minutos. Tiro. E eu sinto minha pele, assim, renovada. Muito bom. E limpinha. Como é gostoso, gente. Tá tão gelatinho. Tá tão gostoso. Bom, eu deixo. Vou passar aqui também. Deixo cinco minutos. E depois eu vou tirando. Seria bom se tivesse uma espátula, né? Mas não tem. Então vai a mão mesmo. Faz pausar só uma vez. Pra ir... Pra não precisar... Comprar uma espátula. Ai. Bateu no meu zóio. Gente, vai vir muito vídeo bom. Tá? Me aguardem. Porque... Porque... Eu espero trazer coisas novas. E se não tiver novas, a gente vai curtindo com as velhas mesmo. Bom, aí eu deixo. Esse aqui é o pepino. Ele é bom pra tirar manchas roxas, assim, tipo de espinha. É bom pra tirar olheiras, como eu já falei. E eu adoro. Tô começando a usar agora. E eu vi que já tava melhorando mais a minha pele. Enfim. Eu acho que o vídeo vai sair meio tosso. Porque o celular tá meio tosso. Mas que liga, né? Que liga. Vocês tão conseguindo entender, né? Ai, tá tão fresquinho. Eu vou deixar aqui. Vou tirar. E secar. Ai, eu passo o protetor. Durante o dia. Eu passo o protetor. A noite eu passo esse creminho aqui. Que ele é só de noite mesmo. Esse aqui da... Cari. Não sei como é que é, não. E protetor eu uso esse mesmo. Durante o dia e a noite eu uso o creminho. Porque ele é de noite. E se eu botar ele durante o dia, ele vai manchar. Bom, a misturinha seria bom se ela ficasse um pouquinho mais... Mais grossinha. Porque assim, ela pinga bastante. Mas eu não consegui fazer ela mais grossinha. Se você conseguir aí no caso, ó. Show de bola. Enfim, gente. Essa é a receitinha. Aí depois eu vou tirar. Vou passar o protetor. E pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, agora eu vou tirar esse negócio da minha cara. Vou tirar. E só não tirar, você percebe que a pele tá bem... Melhorzinha. Com mais macia. Bom, me sinto bem melhorzinha, sabe? Assim, um... Como é que se diz? Meio que... Refrescante. É isso. Aí eu venho... Vou secar. Agora eu passo o protetor. Eu sinto que ela tá bem mais clarinha. Nossa, é muito macia. É muito gostoso. Vocês têm que fazer isso em casa. É maravilhoso demais. Mas... Enfim, gente. Esse é o tratamento que eu geralmente faço na minha pele. Esses dias eu tava sem fazer porque eu tava sem o gel. Mas o x-gel é muito bom. Não pode folhear todos os dias que pode agredir sua pele também. Eu não sou nenhuma... Experto nessas coisas pra saber disso. Mas... Nossa, não é muito gostoso. Mas se eu fizer todo dia... Eu sei que pode agredir. Se inscreva no canal pra mais dicas... De maquiagem, de tudo. Tem de tudo nesse canal. Se inscreva no canal. Chama seu amigo pra se inscrever. Sua amiga. Que eu tenho certeza que ela pode gostar de algum desses vídeos aí. Tem muito, muito vídeo de toda qualidade. Toda felicidade. Como diz minha avó. E... Tô esperando você. Beijo.